Oi, 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 vou pegar meu cachecol Porque eu tenho dentista hoje a tarde com a Brunessa Ai, meu Deus do céu, cadê aquela guria? Ô, Brunessa, cadê tu? Tu tá pronta já, ô imundiça Eu já não te falei pra tu colocar calça Tá frio, guria Meu Deus do céu, tem que te explicar umas 500 vezes, né? Uh, vou colocar meu cachecol, vou aí te pegar Não te dá uma coça, guria Ui, credo, Jesus, tá doida Olha, eu vou aí te pegar, não vai demorar nem 5 Vou contar até 5, vou pegar o chinelo Tu tá achando que eu sou o quê? Palhaça, guria Tu tá achando que só pode Nunca a minha mulher vai teimando, olha aqui o chinelo Vem aqui, miserável, vem aqui Vamos numa vez que eu vou atrasada, não tá te vendo não, mundiça Vamos, vamos numa vez, coloca essa porta, guria Coloca, misereta Sabe que tá frio lá fora que é índice mesmo de dedo Tá achando o quê? Que eu tenho fama de pobreza, minha filha Anda, 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 tá zé doida, mimo Coloca esse tênis antes que eu te bata O guria tentada O dentista é 3 horas, já é quase 3 horas Guria, levanta, tentada Miserenta, alagarenta, vamos Anda, levanta de uma vez, que eu tô enjoado já de ti Menina, não sei se eu peguei a cinta, tu tá zé doida Inventaram eu falei que não bater em ti Inventar em bater em criança, credo Mas eu tô doido, batendo os corpos, tô doido Levanta, vamos Vamos, minha filha, pelo amor de Deus, vamos Anda de uma vez Ai, credo, coria tentada, tá, vamos Antes que o dentista Cheguei lá, tenho que esperar até Se engordar para ligar outra vez no postinho Menina do céu Credo Ó, tu vai entrar lá sozinha Eu não quero que ser chamada lá, Brunessa Do céu Não me faz escândalo Ele só vai ligar teus dentes Tu não me faz escândalo Tu não me faz Ainda mais que tá frio, olha Pra mim, se não é justo, não é lado pra esquentar se tua bunda gorda aí Que tu só come chocolate, pipoca doce, cara da 4 escambau, né Só isso que tu come, né, porque eu vou te contar Nem isso, ai menina do céu E aquela demota que eu nem disse Ai, já são 3 e meio, eu te falei pra nós uma vez, né Demorar as 3 horas, se arrumando Passando um quilo de reboco na cara Como é que eu fui rapidinha, guria do céu Uma esfriaca desse dia Ó, tá frio E o Puxowski lá da TV falou que vai ficar mais frio de noite E tu aí me enrolando, né, guria Ui, guria peste, né Ui, saco nos teus cornos, minha mulher Ui, credo, guria Ui, que atentada, menina tentada Eu vou, eu vou ver se ele tá quase na nossa vez Ô moça Tá quase na hora É Brunessa É, tá, 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 tá Tá, 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 tá Quatro E pessoa na frente Mas eu tinha uma hora marcada Era 3 horas Como assim? Como assim? Eu quero saber Como assim? 3 horas? Já são 3 e meia E a pessoa não é atendida ainda Eu já não... A minha consulta não é marcada? Ah, mas eu cheguei 10 minutos mais atrasado Ah, mas a pessoa não pode atrasar agora A peste da minha filha que fez se atrasar Porque ela tá com um quilo de reboco Colocou o tênis ainda Lógico que fizer a cabeça Eu vou esperar até que horas aqui Até 4 e meia, 10 horas da noite Ah, só que me faltava, né Me poupe, né Que eu não vou esperar não, tá Fala pro ninguém de marcar pra outro dia E me ligar, que eu tô indo Chega por hoje Chega Que eu não vou esperar sem ser frio do caramba Outra Que eu não vou estar passando frio aqui Que eu tô morrendo já encarinhada Pensei que tava um pouquinho já com a temperatura de climatização normal Caralho Tava fiada do cacete Então eu tô rindo Tchau, tá Vamos, vamos, vamos Que eu não estou debata nos falos Reculpa a tua, sua misericórdia Desgraçada Estrupiça, bocica, desgranada Vamos, vamos, vamos E aí, galera? Deixa o seu like Like, like E se inscreva no meu canal Fui Até o próximo vídeo